Olha, nós vamos ver agora a coragem de uma mãe que se arriscou para salvar os filhos de um momento de grande perigo. Tudo começou num posto de gasolina quando um idoso de 70 anos trocou o pedal do freio pelo do acelerador. Ele deu marcha a ré e derrubou uma bomba de gasolina sobre um carro que abastecia. A dona do veículo atingido estava fora do carro e correu para retirar um dos filhos. A bomba já tinha começado a pegar fogo. A mãe, corajosa, ainda conseguiu tirar o segundo filho. Depois disso, as chamas tomaram conta e havia um grande risco de explosão. Mas os frentistas do posto, que fica nos Estados Unidos, acionaram um botão de emergência e desligaram os tanques de combustível. Ninguém ficou ferido no acidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.